Quando eu te vi pela vida, me cantei com o seu jeito de ser Teu olhar tão lindo me fez viajar E no teu sorriso imenso lá, me lembra Fazer uma canção pra não me esquecer No momento em que eu conheci você Era uma linda noite que deu Você despertou minha emoção Sem a minha vida procurar Alguém que eu pudesse entregar Deixava e parava em meu coração De pé de canto preto acertão E a de pé não dá pra esconder O amor que sinto por você Nos desejos de canto e sedução A deus com a cor de louco A paixão me percorou De escapar e não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te perdi A parte que era noite De escapar e não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te perdi Sem querer eu te perdi Sem querer eu te perdi E no teu sorriso imenso lá, me cantei com o seu jeito de ser O momento em que eu conheci Você era uma linda noite que deu Você despertou minha emoção Sem a minha vida procurar Alguém que eu pudesse entregar A chave para abrir meu coração A de pé do peito a solidão A de pé não dá pra esconder O amor que sinto por você O desejo de canto e sedução A deus com a velha de um pulcão A paixão me percorou De escapar e não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te perdi A paixão me percorou De escapar e não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te perdi Obrigado.